Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuauu Fala galera aqui é o Céu Bittegro! Hoje Oooooooo Hoje a gente ta aqui E aí gente, beleza? Quanto tempo que eu não gravo né? Agora eu voltei né? Mas enfim Hoje eu queria... Eu tava pensando assim Cara, quando eu era criança Só isso, eu tava pensando em quando eu era criança Mas enfim, vocês nunca me viram quando eu era criança Então, bora mostrar pra vocês Se você não é meu amigo no Facebook, me adiciona lá Tá na descrição Aqui ó, a gente vai em fotos, fotos, pessoal Fotos, fotos Quero ver isso Enfim, já vamos começar com uma aqui Bonita Que, olha só Pra quem não reconhece, esse daqui é o meu lindo amigo Mateus Esse daqui sou eu, lindo Enfim, esse era meu cabelo Vocês tá vendo ali que eu usava um cordão Que eu tirei Não sei porquê, mas eu tirei Cê tá vendo que eu usava batom naquela época Eu adorava usar batom, tipo Quando eu não tava fazendo nada, eu passava batom Meu querido amigo Mateus Não mudou nada, só raspou o cabelo E meu lindo cabelo Que se foi Peraí, agora eu tenho que arrumar o cabelo Próximo Cê tá vendo ali Que meu cabelo era meio Esse era meu cabelo Agora era muito criança, cara Eu tenho 14 anos agora E nessa época eu tinha uns 13 Sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de imitar O tocho humano Se você não conhece o tocho humano É aquele cara que pega fogo todo Então, ó Cosplay perfeito de tocho humano Ah, eu também adorava Minecraft Eu também adorava achar que eu era homem Achar que eu tirava foto assim Tipo Mas não Não E é a pergunta que eu não quero calar Por que Deus eu tirei uma foto assim? Alguém pode me explicar Por que eu tirei uma foto assim? Ah, tô a fim de tirar uma foto Pega uma toca qualquer A foto que tipo Eu mais ou menos gosto Quando eu era criança Era essa aqui, ó Não, não é essa aqui não É horrível Tira, tira, tira Ali eu Fingindo que eu estudava Eu me lembro Eu falei assim Ó, tira uma foto aqui Eu vou postar no Facebook Aí eu fui lá Peguei minha toca Abri meu livro Tirou, tirou? Ah, boa Me entrega aí Bom, existia uma época Onde tipo Você pegava uma banana Tirava uma foto E colocava a hashtag Somos todos macacos É E eu ainda usava esse cordão Eu achando que tinha músculo, né? Tá ligado? Assim, ó Tira, tira, tira Tem que tirar foto Achando que você tem músculo Tem que Assim, assim É Aí você fez assim, ó Esse cabelo É uma bosta Nossa Mas é uma foto de infância mesmo Mesmo, mesmo Quando eu tinha o cabelo totalmente Não era assim Ele era assim Esse Era meu cabelo Era assim Não era assim Nunca foi assim Meu cabelo mesmo, mesmo Foi totalmente pra baixo Próxima foto Aqui, ó Eu tinha o cabelo assim, pessoal É Nossa, até que essa foto ficou bonita Eu sei que tem gente que gosta dessa foto Então, só por isso eu vou deixar Essa foto Porque eu também acho bonitinha Porque olha isso Olha a cara de sedutor Então, alguém tá dando descarga Vou cagar Eu me lembro Tava numa festa de pijama E eu Era o único garoto Essa foto O que eu tenho pra falar Pra O que eu tenho pra falar dela? Simplesmente nada Bom Há muito tempo Eu tinha uma foto Do meu canal Que era Eu pegava o controle Isso aqui não é o controle, né Óbvio Eu pegava o controle E tirei uma foto assim Pro meu canal A primeira foto Minha Pro meu canal Eu tirava assim Enfim Da onde veio essa ideia? Foi desse cara daqui Ih, peraí Sou eu Bom Naquela época eu já Já sabia lidar com as garotas, né Puxava muito assunto com elas, né Tanto que o Mago falou assim Gato E eu falei Obrigado Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Por favor Não precisa ir lá no Facebook Ficar vendo minhas fotos Se você for ver Não comenta nada Não marca ninguém Não manda pra ninguém Por favor Então Só isso Então Se você gostou Deixe seu like Comenta alguma coisa aí embaixo Passa no canal do Matheus Então Valeu Falou Tchau